Olá galera do meu canal, é galera do meu canal, porque eu descobri que homens, mulheres Assistem meu canal Salut à Légion de France E à Légion de France que eu regarde meu vídeo, mas vocês são muito bons Gente, olha só, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que me deixou um pouquinho assim, sei lá Com a pulga atrás da orelha Pera aí, deixa eu só dar uma garfada aqui no meu cabelo, porque eu tô achando que ele tá um pouquinho baixinho, sabe? Né? Oh, meu Deus, meu filho, vem cá, vamos aumentar isso, mais volume, querido, isso Aê? Por quê? Porque eu recebi uma mensagem de um carinha que há muito, 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 muito Há milênios tinha ficado comigo e a gente tinha ficado E aí, como eu comecei esse lance de cantar aqui em Brasília e tal, e agora eu comecei com o canal Essa pessoa me chegou no meu mensageiro no dia que eu estava mais plena com a minha paciência, né? E ela pegou e mandou mensagem Olha, Aldrissa, nossa, quanto tempo que estamos sem se falar Caramba, você agora tá cantando, né? Que legal, parabéns Tá diferente, né? Só que você está usando o cabelo cacheado E eu preferia você com cabelo de chapinha O quê? Gente, eu li essa mensagem, eu falei Viado, tu quer que eu mande você tomar no cu, né? Eu vi essa mensagem, eu fiquei pessoalmente muito incomodada Porque o cara falou assim Eu preferia você com cabelo de chapinha 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 Mas aí, vocês só vão saber o que eu tenho a dizer sobre essa machaiada Só se você se inscrever no canal, apertar o sininho Isso, se inscreve aqui, ó Se inscreve aqui embaixo, se inscreve Pra você saber da minha opinião sobre essa machaiada sem vergonha Que existe por aí, que só sabe discriminar nós, meninas Então vamos lá? Roda a vinheta! Música A minha vontade era de pegar uma chapinha e enfiar dentro do cu dele Mas como eu não poderia fazer isso Eu como aluna de direito Sei que homicídio é crime E dá cadeia Eu não vou me arriscar tanto Mas vontade foi o que não me faltou E eu chego na conclusão Tipo, será que os homens se interessam por mulheres de cabelo crespo, cacheado? Será que nós somos discriminadas pelos homens? Os homens não têm interesse por esses tipos de cabelo? Cara, eu acredito o seguinte O cara pra ele sair com você alguma vez na vida Ele tem que te aceitar como você é Da forma que você é Cabelo que você tem Da sua forma de vestir Então assim, meninas Vale muito a pena vocês investirem nesses tipos de homens Nesses tipos de homens que olha pra você e fala Nossa, seu cabelo é tão lindo Ele sendo cacheado, crespo, whatever Então assim, meninas O que eu tenho pra dizer pra vocês É não ficarem intimidadas quando isso acontecer Como aconteceu comigo Eu não fiquei intimidada Eu mandei ele tomar no cu Eu falo assim Legal, né cara? Só que é o seguinte Tomar no cu é bom E eu gosto Né? No seu caso, você tomar no cu Não eu Gente, o que que acontece? Eu fiquei incomodada pelo fato dele falar assim Eu prefiro você com cabelo de chapinha Mano, eu ando com meu cabelo do jeito que eu quiser Se eu quiser cortar aqui Eu raspar meu cabelo aqui na frente de vocês nessa câmera Eu faço isso Essa questão de querer Entendeu? E eu não vou sair com nenhum homem Só porque ele me prefere com o cabelo tal Ou com a roupa tal Ou da forma tal Nenhum cara pra sair comigo Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou Louca mesmo Fala palavrão E todas aquelas coisas Todos que vocês sabem Mas o homem Que merece ficar com você É aquele que te ama E te aceita do jeito que você é E que te respeite do jeito que você é Independente da textura do seu cabelo Da roupa que você veste Eu fico muito chateada Dente da cor do seu cabelo Do tamanho do seu cabelo E da textura do seu cabelo Isso é fato Por favor Se você ouvir isso de algum homem Manda ele ir pra casa do caralho Eu não sou aquela feminista Oh roxa Morram todos os homens Não é isso Mas eu tenho que defender Interesses E o meu interesse é se aceitar Como eu sou Não é Então assim Se o seu namorado Se o seu marido Não tá te apoiando Larga esse satanás Que esse cão É atraso da sua vida É atraso de vida Você não é obrigada querida Você é plena Você é fina Você é maravilhosa Você se basta Não é verdade Então assim Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele só pensa nele Entendeu? Entendeu meninas? Eu espero que vocês tenham Entendido O recado De hoje O cara Ele tem que ser muito pangaré Pra chegar em mim Pra me dizer Que preferia Me preferia com cabelo Liso Preferia eu com chapinha Você não prefere morrer E sentar do lado do cão? Satanás Mas o que eu penso É o seguinte meninas O homem Ele tem que estar com você Pelo fato de você ser você E você não tem que ficar Medindo esforço Pra agradar ninguém não Você primeiro tem que ser agradado Depois você agrada Uma outra pessoa Se a pessoa não consegue Te amar Ou gostar de você Pelo que você é Larga dele Tá bom? Eu vou contar assim Um pouco da minha história O meu namorado Ele me conheceu Quando eu era nisa Quando eu usava Mega hair E aí ele sempre falava Pra mim Nossa Você é linda Natural Você usa esses cabelos Ele só fala do meu cabelo E aí eles Cabelos falsos Não gosto de cabelos falsos E eu Alienada É óbvio que eu vou usar Meu mega hair Deixa eu ir em paz Com meu mega hair Porque eu gosto De usar o meu mega hair Tá? Inclusive Quando eu era lisa De mega hair Eu lutava contra os meus interesses Eles tinham que gostar de mim Pelo que eu era Só que mudou agora Pelo fato de eu ser cacheado Mas enfim Você tem que aguentar O meu mega hair Não interessa Eu gosto do meu cabelo assim Caralho Me aceite do jeito que eu sou A gente termina Essa porra Dessa relação Agora Entrei na transição capilar E ele tava tipo Meio que foda-se Né? Me apoiou Óbvio Mas ele olhava assim E falava Nossa Caramba Legal Quando eu fiz o Big Shop Eu nem me importei Com a opinião dele Gente Eu tava tão segura Da pessoa que eu tava Que eu nem me importei Pelo contrário Quando eu fiz o Big Shop Né? Eu terminei o Big Shop Eu falei Fiz merda Aí eu Aí amor Eu fiz uma merda Ele O que que você fez? Eu Ele O que que você fez? Isso não é de zap Eu fui Mandei foto Mandei essa foto Aí ele Nossa Que corajosa Mas em nenhum momento Ele me discriminou Pessoal Isso é que é muito importante Entendeu? Então fique Ame E dê valor A quem te dá valor Pelo que você é Tá bom meninas? Eu espero que vocês Tenham entendido O que eu quis dizer E não se rebaixem Tá? Querida Não se rebaixem Porque você se basta Tá? Queridas Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham adorado esse vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado das dicas Eu gostei muito De falar sobre isso Porque isso é muito importante De falar Principalmente no meio Das cacheadas Das crespas Das trançadas Em transição capilar Tá bom? Se inscreve no canal Isso é muito importante Pra mim Eu estou com uma meta pessoal Vou divulgar a meta Semana que vem Tá? Aperta o sininho Porque todos os dias Tem vídeo Às 11 horas da manhã Um beijo pra vocês Minhas redes sociais Estão aqui também Me procurem lá E é nóis Beijo Tchau Tô desafinada Tchau 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 Tchau